Nosso objetivo, irmãos, é edificar essa igreja sobre o fundamento que é Cristo E quando terminar a edificação, Cristo será a pedra de remate, não é? E nós vamos nos casar com Cristo em Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro Quem quer participar das bodas do Cordeiro? Vocês sabiam que nem todos são convidados? Nem todos são convidados? Somente aqueles que tem a veste inupcial Somente, irmãos, aqueles que estão lutando pelo reino Você está lutando pelo reino? Se você é um que luta pelo reino, irmãos, você vai ser convidado E nós vamos, irmãos, nas bodas do Cordeiro, isso é no céu, isso acontecerá no céu Nós vamos nos unir a Cristo em casamento E nós tornaremos um bloco só com Cristo Cristo e a igreja Eis que deixará o homem e a sua mulher E deixará seu pai e a sua mãe E se unirá a sua mulher E se tornarão os dois uma só carne Grande esse mistério Mas eu não me refiro A casamento humano Eu me refiro a Cristo e a igreja Então essa união Homem e mulher se unindo Se tornando uma só carne Na verdade é uma sombra Do que Deus quer fazer Em realidade Que é unir Cristo com a igreja Cristo só vai poder se unir com a igreja Em casamento quando a igreja estiver pronta Quando estiver totalmente santificada Totalmente sem máculas Sem ruga Né? Santa Sem defeito Né? Somente assim Aí então haverá esse casamento Por isso, irmãos, hoje nós estamos lutando Pela edificação da igreja Amém! Estamos resgatando pessoas das ruas Fazendo um pouco de comportagem Né? Pregando o evangelho do reino Cuidando delas na igreja Para quê? Para essa igreja estar pronta Quanto mais cedo Queremos aprontar essa edificação Para poder nos unir Porque, irmãos Quando chegar no ponto certo No momento certo Vai vir o fim O fim chegará com a grande tribulação Mas antes do fim O Senhor arrebatará Os vencedores Eu não quero ficar aqui Para a grande tribulação Né? Então, hoje eu quero lutar pelo reino Lutar pela edificação da igreja E nós vamos unir a Cristo Como um só bloco Esse bloco É aquela pedra Que eu falei para vocês Em cubo Que em Daniel 2 Foi cortada Não com mãos humanas É Deus quem preparou E essa pedra Vai atingir os pés Da grande estátua Que o rei Nabucodonosor Da Babilônia Sonhou E essa grande estátua Irmãos Hoje É o reino Desse mundo Onde Satanás É o príncipe Desse mundo Ele ainda Usa Os governos humanos Para imperar Para reinar Para fazer O que ele quer fazer Porque o ladrão Ele vem somente Para Roubar Matar E destruir Ele não vem Para fazer Coisa boa Para o homem Mas nós É que fazemos Coisa boa Para o homem Nós pregamos Evangelho Posso orar Para você Resgatamos Essas pessoas Das garras De Satanás E irmãos Nós então Como essa pedra Depois de casado Com Cristo Nós vamos Juntamente com Cristo Seguir o grande General Vamos Na última batalha De Armagedon Vamos derrotar Anticristo E todos os seus Seguidores Vai acabar de vez Irmãos Satanás Então também Será preso E vai começar O milênio A manifestação No reino dos céus E na manifestação Os vencedores Reinarão com Cristo Na parte celestial Nós teremos Aquele mesmo corpo De ressurreição De Jesus Depois da Ressurreição Esse corpo aqui Irmãos Aquele corpo Não está mais sujeito A balança Não pesa nada Porque não será matéria Que libertação Que libertação Porque não será Não terá massa Massa Mas Mas é estranho É muito interessante Jesus ainda Falou assim Tomé Põe a mão aqui Na minha mão Para ver se não tem Sinal Da crucificação Põe a mão aqui No meu lado É um corpo Que não é matéria Mas por outro lado Tem sinais Pelo que Jesus passou Irmãos Nós vamos ser assim Reinamos Reinaremos com Ele Durante mil anos E no final Satanás será solto Provocar a última Última rebelião Na região de Gog e Magog E tudo será varrido Para o lixo Esse lixo Será o lago de fogo Aí então Irmãos Cristo Entregará o reino Para o Pai O Pai Deus Será tudo em todos Sim E a Nova Jerusalém Será uma cidade Não só quadrangular Mas em um cubo Mesma largura Mesmo comprimento Mesma altura É a ampliação Daquele cubo E nós estaremos Para sempre Com o Senhor Amém Esse é o seu destino Meu destino Amém Você está animado Ou não Amém Eu estou muito animado Amém E quando Jesus Na sua véspera De sua morte Em João 17 Falou Abriu o seu coração Para os 11 Discípulos Porque Judas Já não estava lá Abriu o coração Ele disse assim Ele disse assim O Pai Pai Eu Eu não sou desse mundo E nem Eles são desse mundo Então Eu não O peço Que os tires do mundo Mas que os guarde Do mal Da mesma forma Que tu me enviaste Ao mundo Eu os envio Para o mundo Quer dizer Jesus sabia Que nós estaremos Indo para o território Do inimigo Então O mundo Não vai receber De braço aberto Você A estrutura do mundo O sistema do mundo Não vai dar Boas vindas Para você Mas irmãos Mas as pessoas Criadas Por Deus Segundo a sua Imagem E semelhança Essas pessoas Estão abertas Ao evangelho O mundo Como um sistema Pode não nos receber Mas as pessoas Não nos recebem Aquelas Principalmente aquelas Pessoas que Deus Preparou Por isso irmãos Não temos medo não Nós temos Que avançar Nesse Né No reino de Satanás E ganhar as pessoas Então quando vem Situações difíceis Irmão Não estranhe Não acho que é coisa estranha Puxa Alguma coisa Né Deus está permitindo Acho que não é por aí Não 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 estranhe não Isso vai ocorrer Porque o mundo Não é do Senhor Justamente nós vamos Derrubar essa estátua Né Paulo foi preso Provavelmente No ano 59 59 Depois de Cristo No nosso calendário No ano 59 Ele foi preso Em Jerusalém Né E ele ficou Dois anos em Cesareia Vocês se lembram? Ele ficou em dois anos Preso em Cesareia Então de 59 Até 61 Tá Aí ele apelou Para César E ele viajou Levando um tempo Para chegar em Roma Não foi imediatamente E por isso Ele chegou em Roma No ano 62 Tá E provavelmente Ele permaneceu Em Roma Preso Até o ano De 64 Dois anos 64 E nesse período Em Roma Ele teve liberdade De alugar uma casa Recebia as pessoas E ali Ele pôde escrever Um As suas epístolas Importantíssimas Para os Colossenses Para os Efésios Que estamos estudando Para os Filipenses E também para Para Filemão Tá E depois disto Em 64 Ele foi posto Em liberdade Tá Período em que ele visitou Éfeso Novamente Macedônia Creta Nicópolis Troade Também visitou Amileto Novamente E ele foi preso Repentinamente No ano 67 Tá 67 Foi preso Devido a perseguição De Nero E na sua prisão Ele escreveu A segunda carta A Timóteo Já prevendo Seu martírio Em segunda Timóteo 4 Versículo de 6 Até 8 Que diz o seguinte Quanto a mim Estou sendo já Oferecido por libação E o tempo da minha partida É chegado Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Já agora A coroa da justiça A minha está guardada A qual o Senhor Reto juiz Né Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos Quantos amam A sua vinda Irmão Nós somos Esses que amam O Senhor Loucamente E principalmente Amamos a vinda Do Senhor Estamos no final Dos tempos Nós amamos A vinda Do Senhor Amém 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 Obrigado.